E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de introdução ao Hacking e Pentest. Essa é a nossa última aula, infelizmente. Porém, eu acho que foi um curso muito proveitoso, foi um curso muito completinho. O pessoal teve um feedback positivíssimo. Tá difícil. Eu acho que eu falei errado ainda, mas tudo bem. Todo mundo adorou, né? O pessoal comentou bastante, teve centenas de dúvidas lá no fórum, ok? De nosso suporte. Então, se você nos cadastrou lá e tem alguma dúvida, se cadastra lá, pode perguntar. É pra perguntar mesmo, ok? Pra você poder tirar suas dúvidas. Nessa aula aqui é uma aula de conclusão apenas, né? Nós não vamos ver nada de novo. Mas é apenas pra gente ver, né? Que que foi aprendido durante o curso, relembrar aí e amarrar algumas pontas, né? Que talvez tenham ficado soltas aí entre as aulas. Porque o curso todo, ele foi feito pra ser um stream, né? Pra ser uma corrente, assim, ter começo, meio e fim. Ou seja, o curso todo foi feito pra você ver o processo de penteste como um todo, ok? E passando pela prática mesmo, né? Então, nós vimos um penteste praticamente real ali no site fictício, mas um penteste real com falhas reais, né? Com explorações reais, ferramentas reais, tudo real, ok? Então, lembrando aí, as primeiras aulas nós instalamos o Kali, vimos o que que era o Kali, né? Vimos o que que é um sistema operacional, pra que que ele serve, por que nós utilizamos o Kali e tudo mais? Instalamos ele, configuramos o nosso ambiente, né? E a partir daí a gente já começou o nosso penteste na prática, né? Então, as primeiras fases ali na aula 3, 4, 5 e 6 são as fases de reconhecimento, né? As fases de capturar informações o máximo possível. Então, capturamos informações do servidor, capturamos informações dos serviços que estavam rodando, ou seja, HTTP e diversos outros serviços que possam estar rodando num determinado servidor, capturamos informações dos donos desses servidores, capturamos informações que estão jogadas pelo Google, capturamos informações que estariam escondidas no site, fazendo brute forcing, fazendo web crawling, né? E a partir daí, entramos no outro processo, né? No penteste, que é a identificação de vulnerabilidades também lá na aula 6 e 7, né? Na aula 6 e 7 nós encontramos uma vulnerabilidade que é bem comum e bem perigosa, que é o SQL Injection. E ele tá presente aí em milhões e milhões de sites pelo mundo, né? Até sites de empresas grandes estão propensas aí ao SQL Injection, né? Todo mundo fala, ah, esse negócio é um negócio velho, ninguém cai nisso mais. Mentira! Eu mesmo já fiz penteste aí pra empresas grandes, né? Empresas de desenvolvimento grandes, grandes, grandes mesmo, tipo, maiores do Brasil. Não posso falar quem é exatamente. Que os caras me garantiram que não tinha SQL Injection e eu encontrei SQL Injection, né? O cara me garantiu na reunião e falou, ó, SQL Injection você não vai achar. Então, tudo bem. Não deu outra, tinha SQL Injection, né? Então, é uma coisa que tá há anos aí e o pessoal ainda não conseguiu contornar isso completamente, ok? Falta de experiência em desenvolvimento. infelizmente. Então, a gente explorou, viu como é que funciona na prática. Nós não usamos ferramenta a princípio, nós fizemos um SQL Injection manual, né? Então, tudo isso daí, ó, seguidinho, ó, pegamos informações, identificamos vulnerabilidade e depois disso exploramos a vulnerabilidade, ok? Então, aí já foram três fases. Depois disso veio a fase pra manter o acesso e fazer uma pós-exploração, ok? Depois que a gente conseguiu explorar o SQL Injection, nós exploramos também uma outra vulnerabilidade, uma vulnerabilidade de upload de arquivos maliciosos, ok? Então, nós conseguimos fazer um upload no arquivo malicioso e, após isso, nós conseguimos pegar acesso ao servidor através de uma shell reversa. Então, nós vimos o que é uma shell reversa, como é que uma conexão funciona, né? E conseguimos ali acesso a essa shell. E, após isso, nós vemos a parte de pós-exploração. Ou seja, nós exploramos o servidor por dentro, né? Depois que nós conseguimos acesso, uma exploração que veio depois do acesso, né? Então, nós exploramos aí o servidor de banco de dados, vimos o que é uma hash, né? Nós demos uma pinceladinha ali em criptografia. Conseguimos escalar privilégio, apesar que essa parte eu já não deixei prática para vocês, porque realmente seria impossível deixar isso aberto para todo mundo, né? E aí, em termos práticos, né? Deixar um servidor aberto para todo mundo fazer Privilege Escalation não teria como, ok? Então, nós vimos aí o Privilege Escalation e, após isso, um pivoting, ou seja, conseguimos identificar uma falha, né? Que permitia, né? Através de um arquivo sensível, deixado ali de informações sensíveis dentro do servidor, a gente conseguiu acessar outro servidor dentro da mesma rede, né? Então, foi assim, um pacotão completo. Após isso, o que que viria? Viria mais, mais, mais explorações, tentar encontrar mais, mais, mais coisas. E depois de tudo definido, viria o relatório do Pentest, né? Lógico que aqui é um curso tradutório, a gente não vai ver essas partes chatas, né? Porque o relatório acaba sendo meio chato de fazer, mas faz parte também do trabalho, é ali que você vai ganhar o seu dinheiro, né? Mas tudo isso, nós vemos com muito mais profundidade no nosso curso de Pentest profissional, ok? Então, nós temos diversos outros cursos muito mais aprofundados, muito mais profissionais, lá no nosso site, no site da Solid, ok? E aqui a gente viu, né, um apanhado geral que seria um Pentest, mas existem diversas outras áreas, diversas outras coisinhas para ser explorado, né? Por exemplo, tem ataques Menendemido, nós não vimos aqui, que são ataques que nós vamos nos posicionar estrategicamente numa rede para interceptar informações de alguma forma, né? Então, existem dezenas de tipos de ataques, como efetuar esses ataques, né? E a gente vê aí vários desses ataques no nosso curso. Sobre exploração de vulnerabilidades web, a gente viu só SQL Injection e o Upload, mas existem várias e várias falhas que a gente explora a fundo no nosso curso, né? No Pivot, na exploração, nós vimos algumas coisinhas só de pós-exploração, mas existem centenas de coisas que devem ser feitas, né, na fase de pós-exploração, para você encontrar cada vez mais coisas ali para explorar. Parte de desenvolvimento, a gente construiu um port scan ali para vocês perderem o medo, mas dá para ir muito além disso, né? Dá para fazer coisas muito mais complexas, muito mais legais. E aí, no nosso curso de pen-test profissional, além de toda essa questão de redes, Linux, pen-test, você vai pegar a programação também, né? Então, você vai finalmente perder esse medo da programação e vai poder sair programando coisas reais, né? E a gente também não viu engenharia social, criação de malwares indetectáveis, tudo isso a gente vê no nosso curso de pen-test profissional e muito, muito mais coisas do que vocês imaginam, né? Tem muita coisa louca lá que vocês nem imaginam que dá para fazer e dá, ok? Então, convido a vocês entrarem no link aí na descrição do nosso curso de pen-test profissional para dar uma olhada no curso, que estão abertas as matrículas e vocês já podem fazer quem realmente se interessou e que realmente acha que pode trabalhar como isso, ok? Além disso, nós temos outros cursos, cursos de entrada, né, cursos mais baratos, mais em conta, porque eu gosto disso, né, eu gosto de deixar meus cursos para que todo mundo possa fazer, ok? Até o curso de pen-test profissional, você pode achar que está um pouco caro, mas não, ele está muito barato, ele vale muito, mais, muito, mais, muito mais dinheiro que está ali, porque é um curso que realmente vai te capacitar para essa profissão, é uma profissão que paga muito bem, ok? E você nem precisa trabalhar nessa profissão, né? Só de você ter esses conhecimentos, se você já está dentro da área de TI, você vai ser um profissional completamente diferenciado, você vai se destacar. Pode acreditar em mim, né, pode acreditar que realmente você vai se destacar, você vai ser muito bem visto dentro do mercado de trabalho com os conhecimentos que esse curso passa. Nem é questão de você mostrar certificado, não, isso é bobeira, ok? Certificado, certificação, isso é bobeira. O importante é você ter realmente os conhecimentos e a experiência daquilo que você está descrevendo ali no seu currículo, ok? Então, beleza, você tem um certificado, está para mostrar lá, o certificado da Solid, que vai ser um certificado do pen-test profissional 100% prático, ou seja, você vai ter que passar por uma prova prática, né? Você vai ter que passar por um pen-test real com vários e vários servidores. Vai ter servidor Linux, Windows, tudo numa rede, né, segmentado, tudo bonitinho, que você vai ter que dissecar essa rede, ok? Então, só tem duas opções, né, para você sair do curso. Ou você aprende ou você aprende. Não tem como você sair do curso sem aprender, ok? Você vai ser obrigado a aprender porque você vai ter que passar por essa prova prática, ok? Então, pessoal, acho que é isso daí mesmo. Espero que vocês tenham gostado bastante do curso, eu me dediquei muito para fazer, deu até um trabalhinho, né, porque eu tive que montar todos os servidorzinhos de teste e tudo mais, né? Só que no nosso curso de pen-test profissional vai ter vários desses, vários mesmo. Vários tipos, né, de servidores para vocês explorarem. Além disso, eu vou deixar, vai estar disponível já o certificado de conclusão na nossa plataforma de ensino para quem assistiu às aulas, ok? E também vai estar disponível lá um formulário de avaliação. Ou seja, após todo o curso meu, todos, não é só esse curso gratuito não. Todos os cursos que eu dou lá na Solid, eu coloco esse formulário de avaliação, que é um formulário anônimo, qualquer um pode ir lá e responder do jeito que quiser, que não vai ser identificado, onde o aluno pode falar o que ele gostou, o que ele não gostou, dar a nota, né, dar sugestões para cursos futuros, etc. Então, eu gostaria que todo mundo participasse, todo mundo que participou do curso, participasse desse questionário para que a gente possa evoluir cada vez mais. Belezeira? Então, vai lá, entra lá na nossa plataforma de ensino, tira seu certificadozinho de conclusão aqui do nosso curso de introdução, e se, né, se interessou, vai mais a fundo e estuda mesmo, porque estudar é o que realmente vale a pena para você crescer aí, ok? Então, pessoal, é isso daí, e um abraço, até a próxima! Tchau, tchau!